Bom, pessoal, como eu tinha prometido, os protocolos da energia de Sanato Kumara para essa virada de ano, para quem estiver disponível e a fim de sustentar essa energia. Sanato Kumara foi um grande comandante, um príncipe planetário de Vênus. Quando houve a grande guerra e os problemas atemporais, Vênus foi profundamente abalada pela guerra draconiana, e são 16.6, 16.7 milhões de anos atrás, e teve toda a sua superfície comprometida com a guerra nuclear. Por isso que a superfície de Vênus não abriga formas de vida como nós as conhecemos hoje, mas a sua estrutura de vida é intraterrena, intraplanetária. Sanato Kumara, com a nave Shambala, que é uma nave de mãe, trouxe para a Terra vários refugiados e pousaram no deserto de Gobi. Então, em Gobi, já existia uma continuidade de Ágata. A Ágata já estava no nível telúrico astral, no núcleo da Terra, mas existiam outras cidades periféricas associadas à Ágata. Então, foi feita uma parceria, uma conexão, e Shambala passou a integrar com um sistema integrado à Ágata. Muito tempo depois, essa cidade, que era de 6D, foi inserida dentro das grandes cavidades subterrâneas da Terra, passando a se tornar uma das 24 cidades orbitais da capital Ágata, que é independente da cúpula de cristal, tá? Então, nós vamos fazer protocolo, vamos fazer nosso ancoramento, vocês vão escolher um lugar agradável para ficar, tranquilo. Vamos ancorar. Ponto base, ponto verde, o mentor do Grupo Ação Nacional, o mentor pessoal de cada um de vocês. Vamos trabalhar com os 144 churrans, a Luísa, a Física Lubin, 144 raios. Aí, concluído o ancoramento, vocês vão solicitar ancorar Sanat Kumara, Anson Kumara, os Mirus Kumara, os senhores e senhores Mirus Kumara, Aliot Kumara, que são entidades importantes para a sustentação da rede da Ordem Kumara e Amarilis, desses níveis internos da Terra, Shambala, Ágata, Templo dos 144 Raios, Templo Santa Esmeralda e todos os templos da Fraternidade Branca, a gente vai integrar aqui, tá? Há muito tempo atrás, eu passei todas as localizações, os principais centros telúricos numa matéria, teria que achar isso para poder atualizar e deixar isso atento para vocês. Vamos ancorar também o Centro Telúrico dos Himalaias, Centro Telúrico dos Merus, do Lago Titicaca, Centro Telúrico do Senhor Amazon, no Templo dos 144 Raios, Amazônia, o Centro Telúrico Andino, que isso também é muito importante, que é a coluna vertebral da Terra, até porque nós vamos ter vários vulcões ao longo dos Andes em 2023 entrando em erupção, né? Então temos que sustentar essa energia para minimizar os estragos, né? Que vão vir para a frente. Centro Telúrico de Ágata, Centro Telúrico de Shambala e o Centro Telúrico Santa Esmeralda. Tudo isso vai ser conectado profundamente de uma forma interna de cada um de vocês. Esse vai ser um trabalho conjunto e todos vamos dar sustentabilidade para entrarmos na ressonância da ordem com o mar, agora na virada do 31 para o dia 1º, para começar as conexões internas e cada um de nós já dentro dessa egrégora. No segundo momento, a gente vai ativar os mercabas do coração, tá? Milky Zedek, da linha Milky Zedek, né? Coração, né? Para quem fez o curso no fórum, não sabe qual é. E vamos começar com a parte da respiração, que são seis. Vão ser sete inspirações, segurar, travar o perine e liberar a energia para ativar a condaline, tá? Então são sete. Espira, inspira, sustenta aí com um segundo o ar, trava o abdômen, trava o perine, libera a energia. Isso gera um calor lascado. Fez essas sete, relaxa, aí vamos para os mercabas Voronandek. Vamos ativar primeiro um diamant, também sete respirações, inspira, segura, ativa o perine, mentaliza a tua condaline subindo pela coluna, uma serpente dourada. No início ela é vermelha, depois que ela fica dourada. Aí, sete respirações. Na sequência, dê uma relaxada, respira normalmente, aí vem para o adobinum 5. Doze respirações. O adobinum, ele pede uma paulada maior. Doze respirações internas, travando o perine e soltando o ar. Com força, travando o perine e abdômen. Fez as doze, relaxa um pouco, respira normalmente, aí vai para o yurak. O mercaba yurak também, Voronandek. Doze respirações. Mesmo ciclo, igual a do adobinum 5. Trava o perine, ativa a condaline e libera. Enquanto vocês estiverem fazendo a respiração da condaline e perine do sumerkabas Voronandek, vocês vão estar se conectando ao Voronandek yansom. Yansom é o desdobramento do Stahair. Eu explico isso no livro do Sete Samurais 2. Então, aí vocês vão fazer a conexão com essa egrégora para começar a ativação de vários processos, vários protocolos pessoais internos de vocês. Isso é muito importante para quem já fez o curso Voron 1 e 2 também, para fazer um realinhamento energético para as coisas que vão ser solicitadas para nós do ponto de vista extrafísico, nas funções, nas atribuições que cabem a nós aqui no plano astral do planeta Terra, dentro de tudo que está por vir ainda, certo? Bom, aí terminamos as duas respirações com o yurak, com a energia do yansom. A gente vai mentalizar o arcanjo, o Sete Samurais, na verdade, Samurais, Ariel. Vai pedir acesso à nave Estrela da Vida dos Sete Samurais, tá? E vocês vão solicitar o download das esferas superiores e cada um de vocês ativado na arometria. Então, para quem é aluno da arometria, vai pedir o download do banco de dados dos seus níveis superiores, corpos e luz, eu sou, mona, do que tiver para fazer o download, para fazer a atualização da rede neural de vocês, fazendo dessa forma o acoplamento energético, tá? De tudo isso que foi trabalhado ao longo do ano. Para muitos que não são alunos, nunca fizeram curso presencial comigo, a gente vai trabalhar como é o Yaberim. Vai mentalizar o Yaberim e vai fazer a conexão acadêmica, tá? Telúrica com o Yaberim, através do pessoal que fez o processo das Sete Ondas, ou das Doze Olas, ou Doze Ondas em espanhol, tá? Que delega, aí faz a conexão com os tempos telúricos de Múlia, Múria, toda a costa do Pacífico e todos os trabalhos xamânicos que estiveram inseridos dentro desse processo apresentado pelo Yaberim, que eu venho explicando ao longo do tempo. Bom, aí nesse processo dos mercados, depois, vocês vão pedir a conexão com os mundos internos, os centros telúricos, a partir de Ágates, suas 24 capitais, as cidades orbitais, que algumas estão na frequência de vocês. Por quê? Quando a gente desencarna e fica um período desencarnado no plano astral, ou na realidade paralela, que a gente chama de plano astral, muitas vezes a gente fica em alguma dessas 24 cidades periféricas, conforme o gradiente energético de cada um. Então, muitas pessoas pensam que vão só para o nosso lar, a Aruanda, e eu disse, não, às vezes alguns de vocês, que já tem um gradiente cognitivo mais alto, vão para Shambhala, ou qualquer uma das 24 cidades orbitais de Ágata, tá? Então, isso depende muito de cada um, porque muitos, como eu já comentei, tem um corpo criogênico em alguma dessas cidades telúricas, né? Ou na própria Ágata, certo? Então, a ideia é que vocês solicitem as conexões com o mundo interterreno, conforme o merecimento, conforme a frequência de cada um de vocês, conforme o histórico de vocês, do ponto de vista astral telúrico, certo? Até porque muitos mentores, muitos guardiões do ancoramento de vocês são desses mundos internos, não são somente do plano externo, como a gente imagina, tá? E aí vocês vão solicitar também, quando possível, a conexão e o acesso à cúpula de cristal, para fazer a conexão neurológica e recuperar a consciência das funções etéricas que vocês desenvolvem na Terra, junto com a flota estelar, mais as cidades etéricas da Terra, tá? Então, isso é importante porque vocês, todos nós trabalhamos plano astral, plano telúrico. Então, o legal é a gente fazer essas ativações energéticas do ponto de vista para recuperar a memória, recuperar a consciência e começar a ganhar mais intuição, ganhar mais percepção de tudo aquilo que está rolando no plano astral, que a gente sabe que está trabalhando, mas não tem a conexão, a consciência. Então, quando, na medida que a gente vai tendo esse download, a gente vai tendo mais confiança em nossa capacidade mediúnica, mais confiança nos trabalhos que a gente desenvolve, e vai ganhando proteção, ganhando, acho que a palavra é consciência de tudo que está envolvendo hoje essa transformação planetária, essas mudanças e ciclos que o planeta está passando, e sem contar a loucura do ser humano com todos esses absurdos que estão rolando aí a nível mundial. Então, isso também gera maior gradiente de confiabilidade, maior gradiente de sustentação energética para cada um de nós, certo? E aí a ideia é a gente se conectar aos 144 chorrans, dos 144 raios do nosso próprio ancoramento, através do cubo de Metraton, se visualizar dentro do cubo de Metraton, e o cardíaco, a chamatrina, como um sol central, onde toda a energia está concentrada ali, irradiando, mais uma vez, o mercado do coração, energia de paz, amor, parcimônia, prosperidade, tudo o que representa a harmonia de coisas positivas. E sustentar essa energia e projetar para o mundo, projetar para a família, para a residência de vocês, para o trabalho, para todos os lugares, e ir pedindo durante essa parte final da meditação, que vocês vão apagar com certeza, para quem não estiver encaixafado com espuma e na virada do ano, não precisa fazer a meia-noite da 31, não, pode fazer antes até, porque eu sei que nessa hora está todo mundo fora, está todo mundo comemorando. Então, vocês podem pegar um horário no dia 30, dia 31, para fazer isso, vocês podem ir fazendo todos os dias antes da virada do ano, e gerando uma energia, acúmulo energético, para se conectar com a Ordem Kumara, a Ordem Amarilis, que também é Kumara, e criar um movimento, uma egrégora interna com vocês, de sustentação energética com essas hierarquias. Isso é importante para sustentar a proteção, amplitude neural mediúnica de todos vocês, ao longo de 2023, que vai ser um ano mexido. Daqui em diante, gente, vocês viram que a situação não estava nada fácil, 2023 vai ser um ano complicado, 24 mais ainda, 25 mais ainda, e se a gente tiver, a questão vai longe. Por quê? A agenda 2050 foi orientada para 2030, e de 2030 foi orientada para 2025. Então, em 2025, a gente vai ter muitas ativações, muitas mudanças, muitos processos, que vão mexer, já estão mexendo com o inconsciente de vocês, com a mediunidade de vocês, com vários aspectos internos. e a gente tem que se preparar para entender e suportar o campo energético ao longo desse processo todo. Ok? Então, isso aqui é um protocolo básico. Abraço para todo mundo. Boa virada de ano. Se der, eu ainda faço alguma coisa ao vivo. Boa virada de ano. 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 A CIDADE NO BRASIL